Hello! Hello! Oi, tudo bem? Fenícia Tapetes Orientais, fica aqui em Moema, tá? Na Maracatins. Você tem muita coisa, é um baita depósito, isso aqui é um deles, tá? Só que eu vou te explicar uma coisa, aqui eles são importadores direto, então por isso eles conseguem um super preço, te dão desconto pra compra à vista, facilitam o pagamento. Eu vou te mostrar algumas promoções, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos passear um pouquinho? Vem aqui, vamos começar por esta pilha aqui. Aqui você tem Quilin Turco, R$45,00 o metro quadrado. R$45,00 o metro quadrado, tem muita coisa, isso aqui é só uma parte que não dá pra me mostrar tudo, tá bom? Vamos ver Karachi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Karachi. Karachi de primeira, que é esta pilha aqui. Karachi de primeira saindo por R$80,00 o metro quadrado. R$80,00 o metro quadrado, você tá vendo que tem bastante. Aqui do lado, olha, é o Karachi, mas o Karachi comercial por R$45,00 o metro quadrado. Ó, variedade, hein? R$45,00 o metro quadrado. E aqui, mostra aqui no detalhe, você tem Belushi Afghan, tá? Belushi Afghan por R$30,00 a peça. R$30,00 a peça. Fora isso que eu tô te mostrando, vamos entrar aqui, tem mais coisas aqui, olha, olha, mais coisas. Fora isso que eu te mostrei, com esses preços, você tem no resto da loja tudo com 20% de desconto ou então parcelado em até quatro vezes. Quer dizer, não dá pra perder, né? Se você tá pensando em comprar um tapete, vale a pena passar aqui na Fenícia, que fica na Maracatins, número R$63,00 em Moema, tem a República do Líbano, é a República aqui, né? Do lado é... Higienópolis, já? Higienópolis. 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 Do lado é aquele... Virou no buffet ali, pum, achou. A Fenícia, eles estão em reforma, inclusive, tá? Estão ampliando a loja, você vai encontrar meio na reforma, mas venha que tem bastante coisa com preço bom. Fone 571-7600-570-4228, aberto direto, inclusive, domingo das 10 da manhã às 6 e durante a semana até as 7 da noite. Fui pé.